Nossa senhora, o que é isso? Que calor ensurdecedor é esse, meu Deus do céu? Manteiguinha, Manteiguinha, tu tá de bode por causa da Kelly Percoção ainda, para de chorar. Eu tô chorando, eu tava cortando cebola, eu já superei. Tá certo, tá bom, tá bom. Deixa eu te falar, eu tenho muito manteiga derretida, isso que tu é. Deixa eu te falar uma parada pra você. Sabia que amanhã é o Dia Internacional do Corno? Ah, é? Sabia não. Sabia não? É que o corno é sempre o último a saber, né, irmão? Ô, Gogo, ó, eu não sou corno, não. A Kelly foi lá pra China e abriu um negócio. É, a Kelly tá lá na China, essa hora, tá lá com o chinês abrindo o negócio dela, cara. Que mal é isso aqui? É, é que eu recebi uma ordem de despejo. Despejo? Que despejo, mano, é despejo? Isso aqui agora é meu, irmão. Isso aqui é a central de bico, que é minha, entendeu? Ninguém vai atrapalhar mais o nosso serviço de bico aqui na central. E eu vou deixar a casa pra você, hein? Pra mim? É, pra você, irmão, pra você. Porque além de corno, tu não pode ficar despejado na rua, né, irmão? Olha só, e de repente tu vai poder até arrumar a samburiquinha pra dar uma chamuscadinha, né? É verdade, Gogo, tô precisando, tô precisando, tem razão. É, vai ser, a partir de agora. É liberdade, mantequinha! É liberdade, meu amor, é liberdade, 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 é liberdade. Mas peraí, a Kelly falou que tinha deixado a casa pra outra pessoa. Pra outra pessoa? É. Pra quem? Cheguei! Meg Maçaneta na área! Meg Maçaneta? Meg Maçaneta! Tu não é a meia-irmã da Kelly Percussão, que nem eu sou? Eu tô lembrando de você. É meia-irmã por parte de mãe? Não, por parte de amante. Entendeu? Então, por isso, eu não sou de jeito nenhum minha irmã desse traste aí, desse malandro. Nós não é parente. Não. Então, até o final da temporada, eu vou investir nesse fundo imobiliário aí, tá certo? Ridículo aqui. Vem cá, tu já pegou tua estralha lá na minha residência, ô margarina? Hum, segunda vez que tu é eliminado de uma casa, babu. É, né, tá, para aqui. Margarina não, manteiguinha. Manteiguinha que é mais gostoso. É, pois tu fica logo sabendo que eu vou te situar aqui na minha casa. Eu sou a líder, tá? Para vocês é tudo, ó, paredão. E, peraí, peraí, vocês se conhecem, né? Ah, a gente se conhece, sim. Quando eu era mais novo, eu ficava tentando dar uma mordidinha na Meg, mas só que ela me dava só touca. Aí eu fiquei com aquele mesmo. Voltou para me dar uma segunda chance mesmo? Deus me livre, você sentua. Tu é muito paradão, meu filho. Eu sou do movimento. Olha, homem, para mim, é igual banheiro público. 80% não funciona e o restante, ah, meu filho, está tudo ocupado. Vocês, para mim, não servem para nada. O que é isso, ô, não servem para nada? Vem cá, ô, ô, Meg Marçaneta. Além de encher o saco, o que é que tu faz da vida? Eu faço faxina. Faxina? É, sou diarista de luxo, sabe? Meus clientes, é tudo rico. Mas é tão rico, tão rico meus clientes, que se bobear, eles pá, soltam um pix. Vocês cuidam na vida, tá? Porque cliente rico gosta de um processinho. Ô, Megzinha, você bem que podia indicar a gente aí para os seus clientes para a gente levantar uma grana extra. Bem pensado. Do jeito que vocês são ruins, vocês vão dar mole em bico de rico, vão tomar lá de um processo no meio dos corno. Aí vão vazar logo com essa central daqui. Pelo menos eu ia conseguir a minha garagem de volta, né? Vem cá, olha para mim. Tu acha que tu é quem? Com esse joelho suado. Quem que você fazia? Tu acha que tu é quem? Tu acha que tu é a Fabiana Carla, aquela humorista sensacional, para poder chegar aqui e falar para a gente o que a gente pode e o que a gente não pode? Esse assunto e vai buscar minhas caixas, ô, margarina? Não, manteiguinha, lembra? Faz bem para o coração, vou lá, vou lá pegar essas caixas. Coisa de certo, já volto, hein? Ô, cunhada. Quando eu olho para cá, para esse cenário, eu fico pensando assim, nossa, esse espaço daria muito bem para eu fazer uma piscina maravilhosa para mim, né? Na verdade, uma piscina não, um complexo aquático. Ia ficar linda, eu ia botar aquele meu biquíni. Quem é convencida? Eu hoje acordei tão gata, que quando eu fui bocejar, miei. Eu falei convencida, né? Não, eu sou convencida. É que não é fácil ser difícil. Eu sou Carlota, presidenta da Associação de Moradores. E a gostosinha da Baixada. E você, meu amor, você é quem na fila do pão? No caso, na fila do pão, eu sou Maggie Maçaneta, a nova proprietária desta residência. Sinto lhe informar, meu amor, mas isso não te pertence mais. Agora, a sala da casa é a sede da minha Associação de Moradores. Ô, Gogô, explica aí para a anciã, para a senhora, que a minha sala não comporta uma Associação de Moradores flopada. Eu sou mesmo a proprietária, sim. Inclusive, a dona Kellen, aquela que morava aqui, me deu a volta. Foi a que veio agora. Entendeu? Me deu uma volta. E aí, para garantia, ela me deu a sala da casa. E vou te provar, porque eu vou provar. Tem aqui um documento registrado em cartório, tá bom? Tá assistindo? Registrado em cartório? É. Ih, é verdade, é verdade. Aqui, para a Carlota. A casa fica com a Maggie, menos a garagem, que é do PGG. Já a sala fica para a Carlota, para poder pagar a dívida que fez com ela. Onde eu coloco isso aqui, Maggie? Só as plantinhas, lá já continua. A central de bico continua com o Gogó. Mas vou deixar uma porcentagem minha da Sociedade para o Manteiguinha. Ai, miserável, você quebrou os meus copos importados. E essa zinha aí tem copo importado? Querida, copo importado de pobre é copo americano. Caramba, sócio na central de bico. Bem que mamãe dizia que eu ia ser patrão. Aqui, ó. Deixo 1% da central, que é quase nada. Mas é proporcional ao serviço de namorido que ele me prestava. Olha que atrapalhaçada! Olha só! Eu fazia bem as coisas. Eu fazia tudo isso. Eu fazia tudo isso. Eu fazia tudo isso. Eu fazia tudo isso. Inclusive, o Fio Terra eu gostava. Vem cá, tem um serviço pesadíssimo para fazer agora. E tu foi escalado. Se compreenda, seu boca de mendei. Estagiário quer promoção, não é mais serviço, não. Eu vou te dar uma promoção. Tu vai ser promovido a estagiário diamante. Mas o que é que estagiário diamante faz, hein? Faz o que eu mando. Aqui, ô, Gogó. Ó, toma. Mas tá ficando muito quente. Tá tão quente que meu ventilador comprou um ar-condicionado pra ele. Não, eu tô falando que o maçarico tá ficando quente. Tá esquentando mais que o normal. Eu quase botei fogo aqui no bar. Ai, meu Deus do céu. Vem cá, Brico Tico. Arruma uma coisa bem gelada aí pra eu beber. Menino tá me dando uns calor assim, sabe? Deixa comigo. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu acho que é menopausa. Tá menopausa nessa idade? Eu também acho cedo. Ô, ô, Gogó. Ó, encontrei lá a escada grande. Abença meu tio. Ai, Deus te dê vergonha. Aqui, ó. E eu já tô com as chaves. Podemos ir lá. Olha, eu tô louca pra ver uns homens fortes pegando na massa. Então, já que a senhora não conseguiu, vai ter que se contentar com a gente mesmo. Vambora, vem. Vem, por aqui. Bora, bora. Traz o seu mico, pai. Traz o meu. Traz o meu. Traz o meu. Traz o meu. Traz o seu mico. Para com o rito. Para tomar suco em São Félix. Olha, São Félix é uma parada. Eu sou de Salvador. Nossa. Olha só, essa grade não sai daí nem pelo decreto, hein? É, né? E nem a escada, porque ela ficou presa entre a grade e a janela. Agora a gente vai ter que usar o maçarico pra resolver. Socorro! Socorro! Eu não tô conseguindo sair. Me trancaram aqui dentro. Tá muito quente. Eu vou arrumcando a roupa. Eu vou tirar minha roupa. Eu vou me arriscar. Espera aí, ô Manteiguinha, você corre lá, rombe essa porta, senão a gente vai bater de frente com as entrefolhas da dona Carlota. Ainda bem que eu sempre trago isso. Vai lá, Manteiguinha. Ô, Gorgó, como é que a gente vai fazer pra tirar a escada se a grade já foi chumbada? Aqui, parceiro, vem cá, vem cá, vem cá. Liga aqui o maçarico. Liga aqui. Aí, vai lá, vai lá. Vamos fazer dois furos. Pra ver se a gente consegue arrancar essa grade daqui, ó. Mas cuidado com as cocinas, viu? Pra não filmar as cocinas. Consegui arrombar a porta, mas a dona Carlota desmaiou. Me ajuda aqui. Vem, 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 vem. Tá sentindo um cheirinho de queimado? Um cheiro de queimado, queimado, vai ficar a gente. Se a dona Carlota empacotar, vambora. Deu lavagem ao macaco, banana pro fogo, osso pro gato. Eu avisei! A cortina tá pegando fogo. Chega o vomboiro em nome de minha mãe e isso. Ô, meu pai. Ô, meu pai. Meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai. Meu pai. E quis se segurar. Eu consegui te desarmar, pôs na rua de novo. Entrou no balão e pôs na janela. De novo e pôs, não apagou a vela. Tanto a curva, mulher de pavela, deram um beijo nela. O bicho pegou, a polícia chegou. O corpo levou, engana, entrou. E ela não tinha que ir mais bem feio. Ai, eu fiquei ótima nessa foto. Nossa, a marquinha do biquíni lá dentro, defunto. Que que é isso, meu Deus? Eu não acredito que fizeram isso aqui na minha sala. Olha, eu tenho fé que ainda vou tirar essa associação aqui de dentro da minha sala. Eu não acredito nisso. Olha, lá vem mais encrenca. E aí, como é que foi o bico de vocês? Deu merdelê do caçarolê. O caldo entornou geral, entendeu? Dona Carlota até desmaiou. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. O Escovinho, inclusive, pegou a mangueira, passou a mangueira e ainda fez uma lavagem. Que que é isso, Matheus? Ai, minha Nossa Senhora das Pernas Fina. Vem, minha amiga, quanto tempo. Amiga, me dá. Me dá um abraço, ai, generosa. Que saudade. Ai, amiga, você continua indecisa? Olha, siga e não. Ai, mulher, se decide. Agora, como vice-presidente da Associação dos Moradores, eu tenho que ser mais decidida, né? Então, estou trabalhando nisso. Me diz uma coisa, aqui agora é pet shop, agora, é? Porque acabou de entrar uma gata no recinto. Pelo visto, o jumento já estava em casa, né? Errada, tu não está. Ai, que sede. Não liga não, generosa. Que o gogó não toma vergonha nessa cara. Então, faz o seguinte. Segura um pedaço que eu vou ali e já volto, tá certo? Vai, vaza logo. Vai, dá linha na pipa. Vai, estou gostando de ver, generosa. Isso aí, isso mesmo, tratando o homem com rédea curta. Aqui, ó. É isso aí, amiga. Obrigada vocês terem me ajudado. Esses calores estão me matando. Não sei o que seria de mim sem vocês. Bonito, muito bonito. Não te falei que ela me achou bonito? Bonito é a sacanagem que vocês fizeram lá na minha casa. Ah, está de roupão ainda, amiga? Você soube do nosso fogo? Ah, eu fiquei sabendo que a temperatura lá foi a altura, né? Foi muito, foi muito, muito alto. Menina, já estava um calorão, né? O fogo começou a aumentar. Quando eu vi o maçarico do gogó, aí, não aguentei. A minha cortina? O que aconteceu com as minhas cortinas? Minha casa está alagada. Ah, isso aí é culpa do escovinho, que chegou com o mangueirão botando pressão lá. Chegou botando o quê? Ah, isso é o que dá quando é tratar gente safada para fazer um trabalho. Isso é danos morais e sacanagem qualificada. Isso dá processo. Opa, sacanagem. Generosa, não é assim também, não. Não é assim também não o quê? Não é assim também não o quê? Toma vergonha nesta cara, Carlota, que você, sendo o presidente da associação, invadiu a casa da outra, sem autorização, e ficou lá de sacanagem. Não, sacanagem não. A gente só deu uns tapas na dona Carlota, tá? Peraí, rolou saco masoquismo? Eu tô, eu tô passando mágico. Ô, Maggie, chega... O que foi? Vem aqui, Maggie. O que foi, gente? Sai daqui, imã. Imã colando. Imã. Fala. Como é que tu sabeu que a dona Carlota tava trancada? Oi? Eita, chutei. Tu sabe que o Pabllo é muito bom de chute, né? Entendi. Então é generosa. Tu já achou as chaves da tua casa? As chaves sumiram. Sumiram. Sumiram a chave, né? Sumiram. Sumiram. O que é? Não sabe que não se mexe na bolsa de uma dama? Ainda bem que você não é uma dama. Me dá a bolsa aqui. Deixa eu ver aqui. Humilhação, viu? Cadê? Tá difícil achar aqui. É muita humilhação. A pessoa vem pra começar a temporada e fica com essa humilhação. Pedra Umi? Você usa pedra Umi? Achei a chave, Maggie. Gente, nossa. Você me trancando lá a ponto de eu morrer. Eu tava passando mal. Peraí, passando mal? É. Mas e a foto que a Maggie me mostrou? Essa aí é a Maggie Fake News. A gente, assim, tava colando, como é que fala? Soldando a grade lá na tua janela. A dona Carlota desmaiou. Oi. E aí, por causa do meu maçarico, pegou fogo na tua cortininha. Nossa. Isso é verdade, Maggie? Ah, não é verdade. Mas, assim, seria uma outra versão da realidade, né, amiga? Eu me adoro Tchau, tchau.